Eu acho que essa questão é muito complicada porque nem todo mundo tem o privilégio de poder ter acesso a um computador ou ter o tempo e a dedicação e a afinidade para já sair estudando esses programas no ciclo básico ou até antes de entrar na faculdade. Então, assim, não acho necessário não. Acho que ninguém deve se desanimar por não saber mexer com uma série de programas ou por não ter uma câmera, por não ter um pai ou uma mãe que trabalha na área ou que seja contato ou que for um artista, etc. Acho que nenhum fator é imperditivo, né? Mas que ajuda, ajuda. Infelizmente, o audiovisual tem um peso técnico muito grande, né? Mas tem algumas pessoas que entram aqui com a ilusão de que, ah, você é diretor, diretora, mas esse negócio de programa de computador eu não gosto não. Aí a pessoa não sabe apertar um botão no programa de edição, entendeu? Rola muito isso, assim, ah, não sou artista, então não aperto o botão. Aí rola o contrário também, ah, o cara aperta o botão, então ele não é artista. O cara sabe trabalhar com a câmera, então ele não é o artista. Ele é o cara que sabe mexer nesse equipamento complicado aí. Tem muitos preconceitos, tem ideias erradas, assim, no senso comum, mal construído na área. E aí, assim, é importante tentar enxergar um pouco as coisas como elas são e não como as pessoas ficam dizendo que elas são.